Fala rapaziada, e aí? Tudo tranquilo? Quem vai lá com vocês é o Huli e esse é o peso da batida do errado que deu certo Do jeito que eu vim, é do jeito que eu vou, é do jeito que eu vivo, é do jeito que eu sou Manos, estamos aqui com mais um vídeo de World of Warcraft, World of WoWzinho, como a gente gosta de chamar carinhosamente E esse vídeo aqui é o encerramento, mas aí você fala, Huli, encerrando o que? Eu tô encerrando, mano, uma playlist que eu criei aqui no canal, acho que faz um mês, um mês e pouquinho Que eu criei essa playlist, ela chama Voltando para o World of Warcraft Então nessa playlist tem todos os vídeos a respeito de tudo que eu fiz desde que eu voltei Tipo, as dungeons, mudança de personagem, o... Mano, tem todas as decisões que eu tomei no WoW desde que eu voltei a jogar E é uma playlist legal porque muita gente voltou ao mesmo tempo que eu pro jogo Então eles foram acompanhando as coisas que eu ia fazendo, o que eram os meus focos e tudo E acabaram que tão aí firminho no jogo, evoluindo até muito mais rápido do que eu Mas como tudo que é bom dura pouco, a gente precisa começar o hábito de encerrar playlists aqui no canal Porque senão a playlist fica aberta por tempo indeterminado e infinito E aí, pra quem vir futuramente e ver uma playlist antiga, fica perdido Então eu quero deixar tudo estruturado, bonitinho Só que todo fim, também é um começo, a gente vai fazer algumas playlists novas, né A gente vai fazer playlists aqui, o pano personagens Aí vocês vão ver, por exemplo, o pano DK Eu vou colocar do 51 até o 60 nessa playlist, né E aí a gente já começa a upar item level dele também, que vai englobar Mano, tá muito lindo esse DK, né, velho Putz, grila, velho Tô jogando com ele de Blood, tá absurdo essa armadura, mano Blood Elf Negão é muito top, viado Cê é louco, quem não tem um Blood Elf Negão, cria, meu parceiro Porque fica insano de na hora Beleza? E aí tem o paladininho também, né Que eu vou começar a fazer vídeo de paladino healer e tudo Mais uma playlist aí que a gente pode colocar Playlist de DK, playlist de DH Vou fazer DH Eu quero criar um DH também, mano Esse aí é outro aspecto que eu queria falar com vocês nesse vídeo aqui Eu quero criar um DH Porque tá todo mundo jogando DH Eu tô com aquela coceirinha no tico Que a gente fica com vontade Não pode ver os outros jogarem com boneco A gente vê, caralho, velho, que boneco maneiro E aí eu quero jogar com boneco aí Aí a gente fica com vontade Né? Eu vou criar E aí a gente pode fazer uma playlist de upando Só que é open dungeon, né Então pode ser que não seja tão legal pra vocês que estão assistindo Pode ser que esteja um vídeo ou outro e tal Mas, né A não ser que apareça algum parceiro aí Algum gente boa que queira fazer uma série junto comigo, né Alguém do Invite a Friend, quem sabe Que vai copiar meu código e começar a conta E a gente vai fazer uma série aí upando com o parceirinho do Invite a Friend Porque a gente ganha bônus de porcentagem de experience Não sei se vocês sabem Tô sem fone, mano Porque esse vídeo aqui não vai ter uma gameplay específica É... Mais um bate-papo E... Outra coisa Playlist que vamos criar Playlist de míticas Tá? É... Eu tenho que fazer uma mítica do Druida Até meio dia, mano Vou ter que fazer uma mítica dos desesperados aqui Nem que seja uma... Cinco, tá ligado? Tancando pra poder fazer Porque não deu tempo Essa semana a Torre dos Magos Ela veio pra minha cabeça E eu fiquei Torre dos Magos, Torre dos Magos, Torre dos Magos Torre dos Magos Resumo Não peguei ainda a aparência Mas eu tô muito quase, velho Eu tô muito quase Eu vou pegar uns últimos Gears ali Que tá faltando Trocar meu anel Pá Eu já tô conseguindo deitar O... O Velen Velen não O Varys Eu sempre confundo O Varys Antes dele sumonar o Terceiro Infernal Então a segunda fase Tá um pouco mais fácil Eu tô conseguindo baixar a vida Bem do Cru Mano, vai sair essa aparência Sim ou certeza Que vai sair, tá ligado? Então a gente vai fazer Uma playlist também De míticas E pra aqueles que me pedem Que gostam tanto A gente vai fazer Uma playlist De PV Pelvis Que é o PVPzinho Da rapaziada A gente vai fazer Com o pessoal lá do Discord Vamos fazer É... Às vezes eu vou de orinar solo também Aí eu vou Pretendo colocar O Xamã de Healer Numas BGzinhas Vou trazer conteúdo Pra vocês também E... Não sei se vocês assistiram A live de ontem Mas eu falei pro pessoal Até o título Tem muito a ver com isso Que a gente tá encerrando Essa playlist aí Da Volta pro U E agora que a gente já tá Um pouquinho mais consolidado A gente vai focar Conteúdos específicos Pra cada tipo de gênero Então se você gosta de mítica Vai ter uma playlist Míticas Aí vai ter as dicas Vai ter o que eu for aprendendo Vai ter gente me carregando Vai ter... Mano, várias paradas Vai ter a playlist de PVP Que vocês querem ver eu morrer Vai tá lá PVP Huli Passando mal Vai ter isso também E aí isso vai englobar Todos os personagens que eu tenho Vai ter a playlistzinha de Up Que eu vou começar fazendo com ela Com esse Esse Cavaleiro da Morte Né? Esse Death Knight aqui Que eu vou Eu vou fazer a playlist de Up Com ele até o level 60 Porque mano Ele tá Necrolord E eu quero muito pegar a aparência Plater do Necrolord Cês sabem como é que é bonita E aí eu vou fazer isso Tá? No mais Manos Eu acho que Eu vou entrar num personagem aqui Vou entrar no Druida Porque algumas coisas que eu quero discutir com vocês É Torre dos Magos E pra quem tá tendo dificuldades aí Assim como eu Tipo é uma luta de sete consumíveis e mecânica Então não foge disso Tá ligado? Só que uma coisa que me deixou muito bolado Muito chateado É porque no Legion Na época que a gente fez a Torre dos Magos O que aconteceu? A gente tinha os lendários E os lendários eles tinham umas passivas muito foda Que tipo deixava a Torre dos Magos muito mais tranquila de ser feita E eu na minha humilde inocência Eu fui atrás de uns lendários Que a gente consegue comprar por mil essência lá em Dalla Comprar uns lendários E tal Tem uns atributinhos dele ali Beleza Vigor Maestria Os caralhos Mas isso aí item do Shadowlands também tem Então Whatever Mano Se eu olhar por exemplo aqui Isso aqui é um É um pulso Se eu vir aqui no pulso também é a mesma coisa Aceleração, maestria, velocidade e agilidade Isso aqui é a mesma parada A diferença é que tá level 59 Só que ali ó Se vocês dizem item legado Esses itens legados Eles não funcionam Eles não habilitam a habilidade Aumenta em 20% Dano E o raio Da surra Mano Isso aqui era bis Pra fazer velho Na época do Legion Tá ligado? Era bis E aí Hoje em dia Mesmo entrando dentro da torre A gente não consegue Ativar esse bônus Cara Isso aí é um bagulho que É tenso né E aí agora eu tô testando De algumas outras maneiras Eu corri atrás do Do Dragonete A galera fala que é primordial Pra poder fazer isso aqui Coloquei os engaxes nele Fui na raid ontem Do Pesadelo Esmeralda Em live Com a galera Matei o primeiro boss E peguei esse trinket aqui Que é o trinket Que deixa o chão Melecado Né Porque fica dando dano No boss ali Que vai ajudar a gente Um pouquinho no clean Mas tipo Esse set aqui Também tá Esse Ai eu já vendi Essa aqui ó Essa aqui também É uma habilidade legal Dessa Glaive Que eu dropei Fazendo alguma dungeon Do Legion né E no mais Tamo isso velho Me falaram pra colocar O Demonicídio também Ontem na live Eu fui e encantei Com o Demonicídio Que fica estunando Os caras E aí Tô tentando Com esse gear aqui E com esse gear Já tá muito bom né E eu comprei Alguns consumíveis Aqui pra poder fazer E eu acredito Que essa semana Velho Vai sair Certeza A torre dos magos Tá Outras coisas Mano Que eu preciso falar Pra vocês Desde que eu voltei A jogar né Desde que eu voltei A jogar O que que eu Que eu tinha Tava atrasado Eu não tinha voo E hoje em dia A gente voa No Shadowlands Eu não tinha gold Praticamente A gente começou Aquela série De um milhão lá E hoje eu estou Com 800 Ó Veio ali ó Tá vendo O Tanjiro tem 769 De Anabol 70 O Rulius tem 49 O Eipro tem Tem 2k E o DK tem 463 ali Que eu mandei pra ele Só pra poder dar transmog Né Mas no total da conta Agora nesse servidor Eu tô com 892k E eu tenho Exatamente 12 dias Pra poder finalizar A Essa série Aí você me pergunta Rulio Mas por que que você tem 12 dias pra finalizar A série de um milhão Porque em 12 dias Vai vencer A minha mensalidade Né E quando vence a mensalidade Eu não sei se vocês sabem A gente tem que comprar o token E aí já vai mais 207k pro saco Então Se eu não bater um milhão E eu tiver que Comprar o token Vai diminuir 200k Desse montante Que eu tenho aqui E diminuindo 200k Eu vou Vai atrasar mais O final da série Eu quero terminar também Essa série de um milhão É E pra quem não sabe né Como é que eu fiz A maioria desse gold aqui Na verdade eu não tenho Nada vendendo Ultimamente Porque eu não farmei Por causa da torre dos magos Pra quem não sabe É De onde que veio esse gold Basicamente curaria Na playlist lá Rumo a um milhão Tem tudo velho Tem tudo Vamos dar um bizu aqui Quanto que tá o pelego Calejado pesado Porque muita gente me pergunta Pelego Calejado Pesado 145k Muito bom Tão enfiando Nossa velho É um povo meio Meu burro né Talvez Ontem Ontem eu vendi por Ontem não Ante ontem Eu vendi por 199k velho 199k Olha o tanto de gente Burra que existe no planeta 199k Eu vendi com isso aqui Isso aqui Já é um valor Olha o tanto mano De coisas pra vender Isso é louco cara E o pior é que por exemplo O cara vai botar Isso aqui é foda mano O cara tá vendendo a 199k Aí vem o e bota 198k a 98k Porque o cara tem um fetiche estranho Que ele quer que o nome dele Apareça sozinho Vendendo o item No preço dele Certeza mano Isso aí é algum tipo de fetiche Porque não é normal E eu já falei pra galera Nos vídeos Já falei tudo Se você posta Pelo mesmo Por exemplo Vamos supor aqui Eu vou vender Eu quero vender Oh Mano Os cara vê que a gente Tá utilizando Ele sai andando né Desse jeito Eu também seria Desse jeito Por exemplo Eu quero vender Esse couro aqui O valor dele é 7 gold E 82 O que eu vou fazer mano Eu vou vir aqui Botar 6 gold E 82 Não velho Para de ser burro mano Se você assiste o meu canal E você faz isso Mano Desinscreve Pelo amor de Deus Não tem paciência Se você colocar aqui 7 7 82 O mesmo valor que tá ali E botar pra vender Criar o leilão Automaticamente você já entra Passa o mouse aqui Você já entra na fila ali Se não vier outra pessoa E postar por 7 82 agora Você continua na prioridade de venda Desse item cara E mano Por exemplo 14 Tá 14 gold Aqui ó O cara baixou 95 Pode parecer pouco É 95 silver Mas vende 1000 gold mano E perde 95 silver Em cada 1000 gold Tá ligado É muito mano É muita coisa E por exemplo Vamos ver o valor do tambor Que é uma das coisas Que tava dando pra fazer Tambor Tá saindo muito Por conta da torre dos magos né 299 Tá ligado Aí você vai ver Pra criar um tambor Você precisa de Vamos ver aqui Esse folamento Não Esse folamento não Doideira Pra criar um tambor Você precisa de 7 couro desolado pesado Aí você vai ver o valor Do couro desolado pesado Couro desolado pesado 75 Tá errado isso aqui mano Tá Overextended Eu preciso de 10 Couro desolado pesado Aí você faz 10 vezes 75 Nossa Tá valendo mais a pena Vender o couro desolado pesado Do que vender o tambor 10 vezes 75 75 750 Aí você vai gastar Não é 10 não burra É 3 animal de teta É 3 É 10 que precisa Pra poder craftar Esse couro aqui ó Pra craftar esse Precisa de 10 couro desolado Aí por exemplo Eu venho aqui E faço 3 3 vezes 75 75 3 vezes 7 21 com mais 15 22 E 5 É 225 Que vai dar 225 mano Pra vender O Fora Esse aqui que você gasta 9 gold por cada E esse aqui 1 gold por cada Mas como você dropa né Então é safe Eu tenho 490 E aí você vai vir aqui E Vamos supor que você gastou 230 Pra fazer E aí você vai vir aqui E vai ver o tambor O tambor Tá 299 Ok Você tá tendo um lucrinho Tá bom Né Dá pra fazer o esquema Dá até pra comprar os itens Aqui na H Craftar E botar pra vender de novo Mas aí vai se você tem paciência Pra fazer isso Só que mano Se o cara Ficar abaixando o valor Abaixando o valor Por exemplo Vem um cara aqui Bota 298 Aí vem alguém Depois e bota 297 296 E aí o valor do mercado Vai ó Passa cucuia E mano É difícil velho Fazer gold Aí o que eu recomendo Pro pessoal Né Porque a gente trabalhou muito Com couro E com tambor Essas coisas aqui Pra poder fazer essa grana Descubra outra forma de farm Não precisa nem me falar Se não quiser Não vem nos comentários Não faz nada Descubra uma forma de farm Que você gosta Se você gosta de pegar minério Se você gosta de dropar BOS Se você vende rush Não me interessa mano Descubra uma forma De farm E tenha uma forma alternativa É igual na vida real Se você tem renda Só de uma coisa Quando o desvaloriza Ou quando Vamos supor que você investe Em criptomoeda E a sua moeda desvalorizou Se você não tiver altcoin Pra você investir Se você não tiver outras moedas Você tá fudido mano Você tá na mão de um só Agora quando você tem Vários investimentos Né Ou no caso do O Aqui se você tem Vários produtos pra vender E é uma coisa Que o Johraben Que é um cara Que manja muito De fazer farm de gold Salve Johraben Tamo junto irmão Ele sempre fala Tenha crafting Tenha BOE Tenha tudo Pra você poder vender No mercado Que aí você nunca Vai ficar no desespero Que é um caso Que aconteceu Essa semana na guild O carinha Tava vendendo Undercut E atrás de Undercut Abaixando o valor No máximo dos itens Eu chamei ele Falei mano Entra discord aí Vamos conversar Ele falou Ah tô sem microfone Falei Ah então beleza Aí eu falei mano Não precisa É isso que eu expliquei pra vocês Não precisa vender O item abaixo mano Só de você colocar Já tá na prioridade Aí o carinha me falou assim Ah mas eu tô Falta dois dias Pra eu pagar a mensalidade E eu tô no desespero Você tá no desespero Porque você tá com preguiça De estudar outras formas De farmar gold Se você tiver Um pouquinho mais de paciência Tenho certeza Que você vai ter Várias fontes E vai conseguir E não vai cagar A action house E estragar A renda dos menininhos Né mano Mas beleza guys Então a gente englobou Um pouco do farm de gold Aqui que eu tenho feito Ah Questão de montarias Eu não peguei muitas montarias Desde que eu voltei a jogar Eu agradeço Ao Mano que me deu A montaria Cadê Essa montaria aqui É master Master cube Se eu não me engano Vem É Ai meu Deus Faz tempo que eu não leio O nome dele Porque ele tá meio sumido Mas meu querido Um salve pra ti Muito obrigado mesmo Por ter Nos dado Essa montaria aqui Do gatinho Que é a coisa mais linda E mais maravilhosa Da vida Ele fica brincando Pra pegar O rabinho dele É muito fofo Mano Né E aí Tem Na semana passada Eu fiz algumas raids Eu não tinha feito ainda Sacralha da dominação Recomendo Demais Se você tá voltando a jogar agora Se você não teve tempo Se você é aqueles caras Tarado por myth Que não gosta de fazer raid Você tá perdendo Um super conteúdo Insano Velho De da hora Eu acho que agora Na parte da manhã Aqui se eu botar Pra joinar Ah Não Tô portando errado Localizador de raid Não Grupos prontos Raids Encontrar grupo Tem poucos Tem poucos Tem poucos Quase nada É os caras vendendo Tem outros caras O cara aqui Esse aqui tá na Silvanas Esse aqui tá chegando perto Esse aqui tá vendendo Esse aqui é chefe de mundo Tá com pouco Hoje provavelmente Na parte da manhã No área 52 É muito fraco É muito fraco de conteúdo Até pra mítica Se você for ver Vou voltar aqui Masmorras Encontrar grupo Se bem que hoje A galera tá fazendo As dos desesperos Mas até pra isso É um pouco complicado Mano Pra achar Tem uns teatro da dor Uma sofrência aqui Umas mais 10 Umas 8 E a galera tá exigente Porque isso quer fazer A pedrinha no time Então Façam mano Façam conteúdo Ride Ah não tem Tem leve Não consigo Ninguém me aceita Vai localizador de masmorra Localizador de ride Faz pra você ter experiência Pet 9.2 Tá chegando aí Junto com o pet 9.2 Vem uma caralhada De coisa pra fazer E aí A gente acaba Que por exemplo Se você for fazer O castelo de Nátria Hoje se você não aproveitou É muito mais difícil De encontrar grupo Então a gente tem que aproveitar Enquanto tá No conteúdo né Por exemplo A torre dos magos Agora A torre dos magos Tá rolando E quem não pegou Aparência Recomendo muito Que dê uma esforçadinha Pra poder pegar Por mais que seja chato A galera vem e comenta assim Putz É um conteúdo cansativo É um conteúdo que Mais estressa Do que deixa a gente feliz Mas é um conteúdo Que pode ser Eu acho que a Blizzard A Blizzard A Blizzard Vai continuar trazendo a torre Agora vai ser corriqueiro Por exemplo Vai trazer Vai ficar tipo Duas ou quatro semanas Não sei se eles estenderam o período Vai ficar esse tempo Aí depois vai passar Um mês Dois meses E eles vão Pá Torre dos magos de novo Pá Torre dos magos de novo Então vai ser um conteúdo Que a gente vai ter mais corriqueiro Só que Velho A gente tem que aproveitar isso E isso é um dos erros Que eu sempre cometo Porque quando eu fico focado Muito numa coisa Quando eu farmo muito Por exemplo Fiquei focado em farmar gold Farmei bastante gold Mas em compensação Minhas míticas Caíram Tá ligado Não dediquei Aí tem aquela questão Quero pegar meu KSM Preciso pegar Nesse aqui até que não Porque esse aqui Ele tá com Cadê? Qual que é o botão? Ele tá com 396 ainda Não tanquei muito com ele Vocês podem ver as pedrinhas aqui Mas o xamã Ele já tá 1200 e pouco Já não né? Tô atrasado pra raio Mas ele tá 1200 e pouco De healer Preciso dropar uns trink Preciso fazer umas coisas Com esse personagem Fora isso A gente ainda vai upar uns bonecos Vai fazer umas doideiras E eu prometi pra vocês Que vai ter conteúdo Todos os dias aqui no canal Então todos os dias Teremos conteúdos Mano É tipo assim O dia que eu não conseguir gravar vídeo Que for muito apertado Na parte da noite Pode ter certeza Que eu vou fazer umas duas horinhas de live Pra gente Chique Então O cara veio com Invencible Vou dar um printzão aqui Pra gente fazer A capa do vídeo Pra esse gatinho Bonitão Beleza mano? Então Espero que vocês tenham gostado do vídeo Foi um vídeo de encerramento Então dessa playlist Ela vai ficar aqui no canal Pra quem não assistiu Os outros vídeos aí É só ir passando Que vai pulando todos os vídeos Todas as coisas que a gente fez Pra quem quiser saber Como que eu farmei isso de gold Tem a playlist de farm de gold também Pra quem quiser Colar junto com a gente Jogar O discord Tá na descrição Na parte da noite Geralmente quando eu não tô streamando Eu tô lá Eu abro live no discord Pra galera que tá na cal Poder assistir o que eu tô fazendo E trocar ideia e tal E a galera gosta de dar uma zoeirinha lá Então se você for Dessas pessoas Tranquilas Pode colar Sempre respeitando os amiguinhos Porque o martelo do ban Vem Eu sou de boa Mas falar pra você Se os caras pisarem no meu cal Eu não quero nem saber Quero saber se é apoiador Se é membro É isso Beleza? Então Só andar na linha É só a gente conviver Tranquilamente Beleza? E aproveitando Obrigado você que é apoiador Aqui do canal Tamo junto demais Da conta Valeu aí Por esse mês Que passou Foi um mês muito bom Aqui pra mim no youtube Tanto de enganjamento A galera que assiste Quanto em questão De apoio De você que é membro Me ajuda demais Dezembrão chegando aí E com isso As contas Vem pesada Final do ano Vocês devem saber Como é que é o esquema Então Tamo junto Hoje a noite Pretendo já Eu vou chegar do trampo Se eu não conseguir gravar agora Provavelmente eu vou chegar a noite Já vou gravar uma BG com o Xamã Ou Já vou mudar Início a série De upar o personagem Botar o DK no 60 Pra gente poder pegar Aquele transmog bonitão dele Que é uns espinhos Assim ó Nas costas Beleza? Mano Forte abraço Uma ótima terça-feira pra vocês A gente se vê no próximo vídeo E Não se esqueçam Que O esquema do WoW É persistir É torre É pedra-chave mítica É Vai treinando Vai se empenhando Que uma hora Você vai estar dando aula Pra rapaziada aí Mano Quanta gente vem nos comentários aqui E me dar aula Simplesmente O cara manja muito Tem gente no Discord Que é assim E queria agradecer Por todo esse apoio Tamo junto Beleza? Forte abraço A gente se vê no próximo vídeo Tamo junto